Boneco Tião, você está querendo falar comigo, boneco Tião? É, Taná, o que são essas obras desnecessárias? Bem, obras desnecessárias não vai ter no meu governo. Obras tem que beneficiar a população. O Taná, tu gastou muito nessa campanha? Não, eu gastei muito pouco. Quem está fazendo a minha campanha são os que me apoiam voluntariamente. Volontariamente, é o povo, eu não tenho um rabo preso com ninguém.